Casos de contaminação em alimentos industrializados ressaltam a importância da fiscalização. Empresas vão buscar futuros engenheiros dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lançada a campanha em favor das vítimas palestinas no confronto com Israel. O objetivo é arrecadar recursos para ajudar 1 milhão e 800 mil pessoas que vivem na região. Quase meio milhão de atendimentos marcam o aniversário do Centro de Informação Toxicológica do Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. As frequentes ocorrências de contaminação em produtos industrializados presentes todos os dias na mesa dos gaúchos trazem à tona a importância da fiscalização e dos cuidados com a segurança alimentar. Um café da manhã problemático. Leite, requeijão, pão e achocolatado. O recolhimento de lotes de produtos industrializados do comércio gaúcho mexe com a confiança dos consumidores. O que tu faz quando tu não confia neste alimento? Eu paro de usar aquela marca. Paro de usar. Tive um problema com o leite que eu estava usando. Justamente foi um dos lotes que foi afetado numa primeira vez. Eu troquei a minha família e a gente está usando outro. Então, rezando para que esse não dê problema. Há uns três meses atrás eu comprei uma caixa de leite e estava tudo estragado, botei no lixo. Não fiz nada. Um alimento pode ser adulterado para render mais, como o leite com substância que mascara a adição de água. Isso é fraude econômica. Outro problema é quando o produto perde a qualidade entre a produção e o consumo. Mas o pior de tudo é a chamada insegurança alimentar e o risco à saúde. Existem fatores que afetam a qualidade e não necessariamente eles prejudicariam a saúde pública. Por exemplo, um descontrole de uma temperatura pode levar a uma falha de um gosto, de uma aparência, de um alimento. Sem justamente, sem necessariamente interferir e causar uma doença. As falhas de segurança dos alimentos aí podem levar a contaminações que podem provocar doenças. Análises rotineiras dos órgãos fiscalizadores detectam se os produtos estão de acordo com as normas de qualidade e segurança alimentar. No caso de falhas, a vigilância sanitária é acionada para retirar os lotes comprometidos do comércio. Deu um problema no processo de produção. A Secretaria Estadual de Saúde emite um ofício solicitando o recolhimento desse produto. Encaminhamos um outro ofício para a Associação Gaúcha Submercados, solicitando o recolhimento desse produto e leva para o laboratório para fazer análise. Os consumidores também podem reclamar para a vigilância sanitária quando se deparam com produtos duvidosos. A segurança dos alimentos depende do envolvimento e da responsabilidade de toda a cadeia. Desde o produtor, passando pelas indústrias, distribuidores e também consumidor, exigindo, confiando na sua marca, nas marcas de reconhecimento e exigindo qualidade. A empresa Bimbo, responsável pela fabricação dos pães da marca Nutrela e Tradição, informou hoje que descartou o lote produzido em 12 de agosto na unidade de Gravataí. A decisão foi tomada de forma preventiva, em conjunto com os fiscais da vigilância sanitária, por conta de problemas relacionados a uma obra próxima à linha de produção. No entanto, a empresa ressalta que os alimentos não apresentam nenhum risco à saúde e à segurança dos consumidores e reitera os mais altos padrões de qualidade de seus produtos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão de lotes de seis medicamentos e de uma compressa de gás. Todos os produtos serão recolhidos pelos laboratórios fabricantes. Medicamentos paracetamol, cetoconazol, nistatina, creme vaginal e atorvastatina cálcica, todos produzidos pelo laboratório Teuto, tiveram um lote com problemas cada um. Já o medicamento Tabini, da empresa Meissler, teve 13 lotes suspensos. O Tansulon, da empresa Zodiac, apresentou erro na embalagem secundária em um lote. E a compressa de gás e cirúrgica Neve Estéreo, fabricado pela empresa Neve, também teve um lote suspenso. A maioria dos medicamentos já foi recolhida de forma voluntária pelos fabricantes. A relação completa dos produtos, dos lotes e dos prazos de validade, você pode conferir no site portal.anvisa.gov.br. E mais de 100 caixas de medicamentos foram apreendidas hoje em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, os remédios sem nota fiscal foram encontrados dentro de uma casa durante uma operação de combate ao tráfico de drogas por teleentrega. A suspeita é de que os medicamentos possam ser roubados ou desviados de ONGs. E três pessoas foram presas, os agentes também cumpriram mandados em Cachoeirinha. A operação também apreendeu cocaína, crack, quatro carros e duas motocicletas. A investigação aponta que os veículos eram usados para o transporte de drogas. E os recentes conflitos entre israelenses e palestinos deixam vítimas e destruição no Oriente Médio. Com o objetivo de ajudar a população e auxiliar financeiramente na reconstrução do território palestino, a região mais prejudicada pelos confrontos, foi lançada hoje no Palácio Piratini uma campanha de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Segundo a Federação Árabe Palestina do Brasil, cerca de 30 mil imigrantes refugiados ou descendentes desta comunidade vivem no Rio Grande do Sul. A solenidade teve presença de autoridades e de imigrantes palestinos que vivem no Estado. O objetivo é mobilizar os gaúchos a participarem da ação que vai arrecadar recursos financeiros para a população de Gaza. A comunidade palestina tem historicamente uma presença muito forte aqui. E o próprio tema, o bombardeio da faixa de Gaza e a morte de quase 2 mil civis lá naquela região, tem sensibilidade à comunidade, é o que a gente tem percebido. O valor arrecadado pela campanha será repassado a uma agência da ONU que trabalha em Gaza. Atualmente, 1 milhão e 800 mil pessoas vivem na região e cerca de 400 mil estão desalojadas. O embaixador da Palestina falou sobre a importância de ações que possibilitem a reconstrução da faixa de Gaza para que a vida na região volte à normalidade. O governador Tarso Genro recebeu das mãos de crianças de origem palestina que vivem no Rio Grande do Sul uma oliveira. A árvore que é símbolo do Estado palestino. O ato foi um agradecimento pela solidariedade gaúcha com o povo que sofre com diversas perdas devido ao conflito com Israel. É um enorme carinho solidário e uma expressão de quão grande é o coração deste Rio Grande do Sul. Então, estamos muito gratos por este socorro, este apoio ao nosso povo palestino de Gaza, que realmente é uma mensagem de que o nosso povo não está sozinho e a causa da paz está em boas mãos. E quem quiser ajudar na campanha pode depositar qualquer quantia na conta 03-35-80-220-6, agência 0100 do Banrisul. E veja a seguir. Centro de Informações Toxicológicas comemora aniversário totalizando quase meio milhão de atendimentos.